Visualizar as notas correspondente ao seu desempenho em uma disciplina é muito fácil. A maneira mais fácil de visualizar suas notas é ir até o canto superior direito, onde você encontra o seu nome e a sua foto de perfil, e clicar no menu onde vai aparecer a opção notas. Mas há uma outra maneira também que eu vou te apresentar. Entre no espaço da disciplina no Moodle e procure o bloco navegação, e em seguida clique no item notas. Se esse bloco não estiver aparecendo nas laterais à esquerda ou à direita do seu navegador, ele pode estar retraído aqui nas abas laterais, então vamos clicar em notas. Aqui então é possível visualizar as notas. Fique atento ao peso calculado, a nota em si, e a feedbacks ou outras informações complementares disponibilizadas pelo professor. Observe também se a certas atividades está atribuído o peso zero. Isso significa que são atividades do tipo formativa e que, portanto, não participam do cálculo para sua nota final.